Você já ouviu falar no sapo vidro? Será que ele é feito de vidro mesmo? Você sabia que existe uma espécie de sapo que é capaz de matar até mil pessoas? Você sabia que existe um animal que é capaz de andar sobre a água? E aí, ficou curioso? Então já deixa o seu like e se inscreva no canal para aprender mais a cada vídeo. E seja muito bem-vindo ao canal Fatos Curiosos. A Amazônia possui uma grande fauna e flora. Abriga animais que só podem ser encontrados na floresta amazônica. Muitos desses animais possuem características muito diferentes das que estamos acostumados a ver. Em primeiro, o sapo vidro. Esse não se trata apenas de um animal estranho encontrado na Amazônia, mas sim de uma grande família de anfíbios anuros. Sapo vidro é o nome popular usado para denominar diversas espécies de sapos, que se identifica pelo corpo translúcido. Suas pernas e abdômen são translúcidos, de forma que seus órgãos internos, como o coração e o intestino, fiquem parcialmente visíveis. Fazendo com que ele mereça um lugar de destaque entre os animais estranhos da floresta amazônica. Também habitam o Paraguai, o norte da América do Sul e as florestas úmidas da América. Poraque O poraque, ou como é popularmente conhecido como enguia elétrica, esse é um peixe que se parece com uma cobra aquática. Esses peixes são capazes de emitir ondas elétricas. A enguia consegue emitir ondas elétricas do interior do corpo para o exterior, pois seu organismo possui um conjunto de células especiais que emitem poderosas descargas elétricas de até 600 watts. Os poraquês utilizam esta incrível habilidade para caçar, se comunicar com outras enguias ou se defender de predadores. Até o jacaré precisa tomar cuidado com elas. Sapo ponta de flecha Os sapos ponta de flecha são conhecidos e temidos como dos animais mais perigosos da Amazônia. Eles se destacam por sua variedade de cores chamativas. Não se deixe enganar pelo seu tamanho, pois na pele desses pequeninos possui um veneno muito poderoso, capaz de matar mais de mil pessoas. O veneno desses sapos costuma ser utilizado pelos índios nas pontas das flechas para provocar a rápida morte dos animais que caçavam para se alimentar e também dos inimigos que invadiam o seu território. Cobra voadora O jequiri tiranabóia ou como também é conhecido como cobra voadora é um inseto inofensivo, mas a sua aparência lembra a de uma serpente e a sua cabeça lembra a cabeça de um jacaré. Mas não é só o formato da cabeça que chama atenção neste animal da Amazônia. Todo o formato deste inseto é bastante estranho e pouco atrativo, mas é por uma boa razão, se camuflar. Como se trata de um bichinho pequeno e inofensivo, seu único mecanismo de defesa para escapar dos predadores é se camuflar entre as folhas, ramas e a terra do seu habitat natural. Anaconda As anacondas, ou sucuris, são tão famosas que até se tornaram protagonistas nos filmes. Esse é um dos poucos animais da floresta amazônica que viraram estrelas do cinema. Porém, nos filmes é relatada como um assassina. Grandes cobras de hábitos semi-aquáticos são bastantes reservadas e os ataques às pessoas são raros. Os casos relatados geralmente acontecem quando a sucuri se sente ameaçada pela presença humana. Atualmente, são reconhecidas quatro espécies de anacondas endêmicas da América do Sul. A anaconda verde, que habita na Amazônia brasileira, é a maior destas quatro espécies, podendo medir até 9 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. E por isso, ela é considerada a cobra mais robusta e pesada do mundo. Urutau Esse pássaro é capaz de passar totalmente desapercebido no meio do seu habitat natural, pois eles se camuflam muito bem e troncos e galhos de árvores. A cor e o padrão da plumagem durutau comum se assemelha à aparência das cascas dos troncos de árvores secos, mortos ou quebrados. Contudo, algo também muito impressionante é a sua visão, pois seus olhos possuem uma pequena fenda nas pálpebras, através da qual o pássaro pode continuar enxergando mesmo de olhos fechados. Também demonstram ser bastante pacientes com a capacidade de permanecer completamente imóveis por várias horas. Basilisco Esses lagartos são lentos e vulneráveis, e por isso precisam aumentar a temperatura dos seus corpos antes de começarem suas atividades diárias. A melhor maneira de ganhar calor é tomando um banho de sol perto do lago. O problema é que os animais se expõem e podem ser facilmente avistados por predadores. Mas esses lagartos possuem uma incrível habilidade de correr sobre a água. Por causa dessa habilidade, lideram o apelido de Lagarto Jesus. A família dos basiliscos compreende quatro espécies, sendo a mais comum, basiliscos-basiliscos, mais conhecida como basilisco comum. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo foi interessante, não é mesmo? Que tal assistir mais algum vídeo do nosso canal? Nos vemos no próximo vídeo. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri